Eu assisti vários vídeos de você em A Fazenda e, analisando o seu comportamento desde a entrada no reality, já dava pra perceber que parecia algo muito ensaiado. Recentemente você falou que, de fato, era um personagem combinado entre você e a emissora, mas parece que não te beneficiou em quase nada. Só na 5, né? Na primeira, a ideia foi minha. Na 5, quando eles pediram pra eu voltar, que aí eles me mandaram a ficha. Dá a tua causada agora, usa o seu talento de ator, faz aquilo que só você sabe. Aí eu fiz. Na primeira, foi tudo ideia minha. Eu não queria ficar lá só tomando banho de piscina e comendo. Sou ator e aquilo tava me achando impressionante. Ficar deitado na piscina, tomando banho, comendo, né? Ainda não tinha começado as atividades. Aí eu tratei logo de criar o meu personagem 24 horas. Personagem que criasse VTs e vídeos e cortes pra audiência, chamadas. Eu era o único que tinha visão pra fazer isso. E a emissora precisava de alguém que tivesse essa coragem pra fazer aquele programa que ia ser falido dar certo. Porque ia ficar com sete pontos até o final. Aí eu fiz ter 26. Aí quando eu saí, voltou pra sete, infelizmente. Dois dias depois, voltou pra sete. Você se arrepende em algum momento disso ou não? De ter colocado o seu talento? Algo que fez o meu nome ser o maior nome de reality do Brasil. É impossível me arrepender. Ninguém se arrependeria.